Hoje eu senti no meu coração de falar com vocês sobre a parábola do filho pródigo. É aquela parábola mais conhecida de todas, que eu acredito que você também conhece, em que Jesus conta a respeito de um pai que tinha dois filhos. E um desses filhos decidiu pedir a herança do pai antes da hora e na verdade aquilo era uma afronta porque é como se ele desejasse a morte do seu pai. É isso que representava pedir a herança antes da hora naquela época. E o pai por amar ao filho, ele decidiu entregar a herança antes da hora pro seu filho e aquele moço então saiu pelo mundo afora e ele foi esbanjar tudo que ele ganhou e ele gastou com mulheres, ele gastou com prostitutas, com seus amigos, com bebidas, com farras, até que o dinheiro acabou e veio uma grande fome naquele lugar e ele foi morar no chiqueiro, isso mesmo. A Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos e nem isso seu patrão lhe dava. Então, ele viu que aquela vida era uma vida miserável e que o seu pai, ele tinha o melhor e ele era feliz e não sabia. Quando ele estava com seu pai, tudo ele comia do bom, do melhor e então ele pensou, nossa, na casa do meu pai, até os empregados passam muito melhor do que eu, então eu vou voltar, quem sabe ele me aceita, pelo menos como um dos seus empregados. E quando ele estava voltando, o seu pai viu ele de longe e saiu correndo, o abraçou e depois disso o pai decidiu fazer uma grande festa, o pai colocou um anel no dedo, o pai colocou sandálias, ele restaurou a vida daquele jovem e ele não quis saber o que ele tinha feito no mundo, ele não ficou acusando, não ficou criticando, mas ele só quis abençoá-lo. Então, eu não sei se você sabe, mas quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele estava falando a dois grupos de pessoas, aos homens comuns da sua época e aos líderes religiosos que sempre reclamavam por Jesus receber os pecadores. E aí, quando aquele filho voltou para casa, Jesus contou que o irmão mais velho que tinha ficado em casa, ele não quis participar da comemoração e eu quero ler pra você Lucas capítulo quinze, o versículo vinte e nove e o trinta, em que mostra qual foi a sua reação. Ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu não me deste nem o cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Olha isso, irmãos, que ingratidão daquele irmão mais velho, ele não conseguiu se alegrar com seu irmão mais novo que tinha tido uma vida miserável, uma vida onde ele colheu as consequências graves pelas suas escolhas e aqui eu vejo que é exatamente esse tipo de conversa que você ouve de pessoas que em vez de estender a mão aquele irmão que voltou arrependido a casa do pai, essas pessoas fazem de tudo pra colocá-lo pra baixo. Na verdade, se formos reparar nessa parábola, vamos ver que os dois filhos passaram por um momento de chiqueiros, o mais novo conviveu no chiqueiro da rebeldia, da desobediência e o mais velho, ele foi pro chiqueiro do desgosto, ele viveu uma vida miserável, uma vida mesmo estando na casa do pai, uma vida cheia de amargura, uma vida revoltada e ali nessa parábola a gente vê que enquanto um voltou pra casa, pra ser bem recebido pelo seu pai, o outro ficou em casa reclamando assim como os fariseus na época de Jesus. Por que que ele reagiu dessa maneira? Porque ele se achava superior, o filho mais velho acabou perdendo muito mais do que o filho mais novo, ele perdeu a alegria de saber que o pai o amava, que o pai queria o melhor pra ele. Então, ele não conseguiu desfrutar de tudo que a sua família tinha e ele não soube perdoar o irmão mais novo, que estava perdido e ferido. Tanto é que o pai disse, meu filho, você deveria se alegrar junto comigo, porque o seu filho estava perdido e ele foi achado, ele estava morto, mas reviveu. Então, o irmão mais velho, ele poderia ter demonstrado misericórdia pelo mais jovem, na verdade, ele poderia ter ajudado ele a recomeçar sua vida, ele tendido a mão pra restaurar o seu relacionamento entre ele, o seu irmão e o seu pai, no entanto, ele preferiu perder tudo. Então, quando Jesus contou essa parábola, Jesus, ele quis nos dar um alerta, nós não devemos ser nunca como o irmão mais velho, tá bom, irmãos? Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente não se alegra em ver o outro irmão sendo abençoado, em ver o outro irmão recebendo bênçãos, recebendo o amor de Deus, isso porque muitas vezes a gente não sabe o histórico daquela pessoa, a gente não sabe o quanto ela sofreu, o quanto ela reconheceu as suas falhas e agora o senhor está abençoando aquela vida e da mesma forma ele deseja nos abençoar, mas nós não podemos guardar mágoa no coração, sentimento de inveja, ah, por que que Deus abençoa aquele fulano, aquela fulana e eu já estou aqui há tanto tempo servindo a Deus e parece que nada acontece comigo. Meu irmão, se você tem passado por isso, se você tem tido esses sentimentos no seu coração, peça pro Espírito Santo te limpar, peça pra ele te purificar, porque tudo que o inimigo quer é destruir a sua vida e fazer com que você não desfrute das bênçãos do pai, amém? Então, é hora de nós orarmos, eu quero orar por você e hoje nós vamos pedir que o senhor nos dê um coração generoso, um coração que se alegra com aqueles que se alegram e chora com aqueles que choram, é isso que a palavra de Deus nos manda fazer, tá bom? Se você tiver alguém na sua mente aí que você ainda não liberou o perdão, que você se sente mal de ver que ela tem sido abençoada, é hora de você liberar o perdão, abençoar esta vida, porque o que Deus tem pra você, cê pode ficar tranquilo, nada e ninguém vai tirar de você, amém? Deus tem grandes coisas pra você, pra tua casa, mas pra isso, o senhor está sondando o teu coração, ele não quer saber de rixa, ele não quer saber de competição, de você ficar olhando pro outro e querendo criar contendas, não, o senhor quer que você se alegre, que você abençoe, que não haja nenhuma maldade no teu coração, amém? Então, vamos orar, se você puder, fecha os seus olhos e vamos clamar ao pai. Senhor, meu Deus e meu pai, estamos aqui nesta manhã para te agradecer por mais um dia de vida, ô meu pai, muito obrigado, senhor, pelo nosso respirar, obrigado pelo nosso corpo, pela nossa alma, pelo nosso espírito, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, ô meu pai, a tua palavra é como o espelho da nossa alma, quando olhamos pra ela, enxergamos em nós mesmos, as nossas falhas, fraquezas e ao mesmo tempo, enxergamos o amor do pai por nós, senhor, muito obrigado pelo teu amor, pai, um dia nós estaremos aí contigo, nós vamos te abraçar, nós vamos reinar com Cristo todos os dias, mas por enquanto, meu pai, nos ajude a permanecermos fiéis até o fim, que a gente venha andar com Jesus todos os dias da nossa vida, que a gente sinta alegria, a presença do Espírito Santo, meu pai, ô Deus, nos livra de todo o mal, nos livra das mentiras do diabo, nos livra de todo o pecado que tenta entrar no nosso coração, sentimento de raiva, de mágoa, de inveja, de vingança, senhor, não deixe que nada de ruim entre no nosso coração, nós não queremos ser como aquele irmão mais velho que não se alegrou quando viu o seu irmão sendo restaurado pelo pai, senhor, nós queremos ter um coração grato por tudo aquilo que o senhor já nos deu, por tudo aquilo que o senhor ainda vai fazer, ô meu pai, quantas bênçãos o senhor tem nos dado, nós não temos motivo algum para cobiçar aquilo que é do próximo, senhor, nos ajude a contentar com o que nós temos, eu sei que nós temos passado momentos difíceis, pai, e muitas vezes vemos os outros sendo abençoados, muitas vezes vemos os ímpios, pessoas da nossa família, perto de nós, que nem te servem, ó Deus, mas nós vemos eles prosperando, eles crescendo, senhor, nos ajude a focarmos em Jesus, que a gente não venha olhar mais para os outros, para a prosperidade dos ímpios, mas que a gente venha olhar somente para Cristo, porque é dele que vem o nosso socorro, é de ti, meu pai, que vem o nosso sustento, o nosso pão de cada dia, nos ajude, senhor, a prosperar também, queremos crescer, pai, em todas as áreas da vida, porque é isso que o senhor nos prometeu, o senhor disse que veio para nos dar uma vida e abundância, e é isso que nós queremos, pai, a partir de hoje, andar com o senhor, ser fiel, obediente, para que as bênçãos venham nos alcançar, em nome de Jesus, meu pai, eu oro, eu te agradeço, eu te peço pai, tenha misericórdia de cada um de nós, porque nós temos pecado, nós temos falhado, mas queremos ser cada vez melhores, pais melhores, cristãos melhores, filhos melhores, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, amém. 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 Amém.